Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalçam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Bem-vindo, Júlio Santos. Tudo certo? Tudo beleza. Fala um pouco para nós do nosso episódio de hoje, hein? A gente vai falar brevemente sobre a trajetória do Mauá, que é um cara que conhece o meio liberal e se posiciona desde, enfim, há algum tempo. Depois a gente vai falar sobre o posicionamento da imprensa brasileira nos últimos anos, os ataques à liberdade de expressão no país e depois expectativas com o próximo governo. Exatamente. O João Luiz Mauá é administrador de empresas formado pela Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas. Escreve regularmente para o site do Instituto Liberal. E esse episódio é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade do tapa, que ajuda você a enfrentar o Estado brasileiro para conseguir construir o seu negócio. Então a DBI descomplica o seu relacionamento com o Estado, facilitando justamente o dia a dia da sua empresa e eles fazem isso com, vamos ver até quanto tempo de experiência eles têm, Júlio, que eu me esqueci, é tanto tempo que eu me esqueci quanto tempo era. 25 anos de experiência, mais de 300 clientes e vocês podem conhecer o trabalho deles no arroba DBI Contabilidade e lá entrar em contato com eles para ganhar a promoção do tapa. Quatro meses de isenção de honorários caso você migre para a DBI e tem a abertura da empresa de graça também. Exatamente. E também faça um apoio para o Tapa da Mão Invisível. Entre no nosso apoia.se, apoia.se e barra Tapa da Mão Invisível, faça um apoio e você receberá como recompensa um convite para participar do nosso Discord, onde a gente passa a semana toda conversando com os nossos apoiadores. Tem mais de 170 apoiadores lá onde a gente conversa diariamente sobre todos os temas que estão rolando no dia a dia e também você contribui para espalhar a palavra da liberdade pelo Brasilzão. Apoia.se barra Tapa da Mão Invisível. Isso aí. E avalie o nosso podcast, seja no YouTube, seja no seu aplicativo de podcasts e vamos para o episódio, né, Júlio? Seja muito bem-vindo, então, João Luiz Mauades. Mauades, ou como é que eu falo o teu sobrenome? Não é um sobrenome simples. Tá certinho, é isso mesmo. Mauades, seja muito bem-vindo, valeu por aceitar o nosso convite para falar desse tema que está todo mundo falando, pelo menos na nossa bolha liberal, muita gente fala. Valeu por aceitar o nosso convite. Obrigado vocês aí pelo convite e sucesso aí na empreitada de vocês, que eu acho muito bacana. Valeu. Muito bem. Eu já li inúmeras colunas suas ao longo dos anos, João, ali no Instituto Liberal. Então, para a gente situar a nossa audiência, que são muitas pessoas que conhecem as ideias da liberdade recentemente, nos últimos anos, se tu puder explicar um pouquinho da tua trajetória, como é que foi parar onde tu está, enfim, nas tuas atividades dentro do Instituto Liberal. Bom, eu sempre fui um profissional liberal, empresário, trabalhei a vida inteira por conta própria e sempre tive uma visão mais ou menos liberal do mundo. No início dos anos 2000, quando o Lula assumiu o governo pela primeira vez, eu comecei a achar que a gente precisava se envolver mais na política, se envolver mais na economia, tentar passar um pouco do conhecimento que a gente tinha naquela época, embora não fosse muito, de lá para cá eu aprendi muito também. Então, eu comecei me envolvendo e escrevendo para um site que vocês, não sei se vocês se lembram, era um site chamado Mídia Sem Máscara. Era do Olavo, não era? Ou tinha uma parceria com o Olavo? Era do Olavo. Na época, eu não conheci o Olavo pessoalmente. Na época, eu fui convidado para escrever lá sobre temas de economia e isso, se não me engano, era final de 2003. E, na época, aquele era um dos sites. Na época, não tinha muita rede social. A gente escrevia mesmo, era para blogs e sites e essas coisas. Eu comecei escrevendo lá, uma vez por semana, sobre temas de economia, sempre dando uma visão liberal e sempre batendo muito no governo da época também, porque a gente não podia deixar de fazer isso. Existia, logicamente, uma certa diferença entre mim e a maioria das pessoas lá do Mídia Sem Máscara, porque eles eram muito conservadores e eu sempre tive uma visão muito mais liberal. Mas a gente conviveu durante um bom tempo. Aqueles artigos que eu escrevia, acabei sendo convidado para escrever em jornais de grande circulação, então eu escrevi um tempão para o Globo. Eram colunas esporádicas, eu nunca fui contratado, mas escrevi assim no intervalo de, sei lá, a cada 45, 60 dias. Eles chamavam de... Eu era um ocasional, que eles chamavam, sem remuneração, sem nada, mas escrevi durante, sei lá, uns 15 anos. A cada 45, 60 dias eu escrevia um artigo para o Globo. E aí o Instituto Liberal acabou me convidando para fazer parte da diretoria, em princípio sempre escrevendo artigos. Eu não fiquei muito tempo como diretor. O Instituto, naquela época, estava acabando com a sede física dele, estava ficando tudo mais virtual. Eu não me lembro bem também, acabei deixando o Instituto Liberal como diretor, mas continuei contribuindo para o site deles com artigos, também para o Instituto Milênio. Escrevi um ou outro artigo para a Gazeta do Povo, para o Jornal do Comércio. E sempre tentando dar uma visão liberal, tanto da economia quanto dos costumes e direitos civis. Então, foi isso. De pouco tempo para cá, parei praticamente de escrever artigos mais longos e comecei a minha contribuição mais em rede social. E aí são comentários mais curtos. E aí a gente está nisso. Eu acho que já tem muita gente boa aí escrevendo e eu acho que a minha contribuição de articulista agora é mais esporádica. Boa! Nós, eu e o Paulo, a gente entrou para esse meio dos liberais, libertários, as ideias para a liberdade do Brasil, depois de 2010. Eu ali por 2012, tu também, Paulo? Acho que foi por aí, né? 2012. A gente não pegou essa fase, início dos anos 2000, que eu acho que tem um paralelo muito grande. Primeiro, porque o eleito é o mesmo. E segundo, porque eu tenho um paralelo, que é até uma pergunta que eu ia fazer um pouco mais para frente para ti, mas eu já vou me conectar agora com esse teu ponto que tu viveu lá em 2002. Hoje, a gente tem visto um monte de coisa errada acontecer, um monte de arbitrariedades acontecendo, e a gente não consegue conectar, explicar para os outros essas coisas que a gente está vendo que são erradas. Eu imagino que em 2002 era muito pior, porque não tinha, sei lá, vocês eram quase ninguém, né? Eram pouquíssimas pessoas. Como é que tu, qual é a receita de bolo para ir expondo as coisas erradas que a gente vai vendo? Como é que foi feito isso no passado? Primeiro, como é que vocês fizeram isso lá no passado? Na verdade, lá naquele passado não existia as arbitrariedades que a gente está vendo hoje. O governo era o mesmo, o enfoque deles era o mesmo, mas a gente não tinha um judiciário agindo como está agindo hoje. e o governo naquela época ele não tinha, o executivo que eu estou dizendo, que era comandado lá pelo PT, eles não tinham o que o judiciário tem hoje, eles não tinham como fazer o que o judiciário tem feito hoje. Então, na verdade, naquela época e durante todo esse período até agora, muito pouco tempo atrás, a gente nunca sofreu censura. Nunca, nunca. Eu sempre escrevi o que eu quis, inclusive em jornais de grande circulação. Nunca tive nem dos jornais, nem do governo, nem nada, nenhuma interferência no que eu podia ou não podia escrever. Eu sempre escrevi o que eu quis. Então, o que a gente está vendo agora recentemente é algo absolutamente inédito. Nem no início do governo do PT, por mais que a gente sempre... tivesse sabido que existia essa veia autoritária do PT, mas existia uma resistência da sociedade e eles nunca conseguiram impor nenhum tipo de censura ao que era escrito ou que era dito. E eu nunca vi isso, nem em jornal, nem em site, nem em rede social, até agora, há bem pouco tempo, quando o judiciário e não o executivo se arrogaram nesse poder de censura que a gente está vendo hoje. Então, foi bem tranquilo. Quer dizer, a exposição de ideias... Eu sempre fui mais voltado para a exposição de ideias. Eu nunca gostei de entrar em conflito com ninguém. escrevia artigos mais para expor ideias mesmo, mas muito recentemente é que comecei a frequentar rede social. Quer dizer, a minha primeira rede social foi o Facebook e, se não me engano, entrei em 2017, 2018. Então, a minha participação nesse universo aí era muito mais uma participação de escrever artigos mesmo para sites, para jornal, para revistas. Não presenciou o Facebook durante o impeachment, então? Aquilo fervilhou. Não, não presenciei, não frequentei o Orkut, que o pessoal fala muito como era. E eu sempre fui muito refratário a entrar para a rede social, porque acho que você acaba se expondo muito. Então, por mais que eu nunca tenha colocado a minha vida particular, nem nada disso, se você olhar minhas redes sociais, não tem foto minha, não tem foto da minha família, eu só falo especificamente de política, de economia, porque acho que é uma exposição privada que não é muito legal. Então, eu sempre fui muito reticente com esse negócio de rede social, mas chegou um momento que os amigos diziam que se você não for para a rede social, você vai acabar ficando sem voz, porque, na verdade, já naquela época, os veículos, pelo menos da grande imprensa, já estavam começando a me jogar meio de lado, porque você... Isso não é nenhuma censura, não, isso é o direito de propriedade deles mesmo. Eu acho que teve uma certa época que eles pensaram que deveriam ter um contraponto àquele esquerdismo que sempre vigorou nos grandes meios de comunicação brasileiros, e aí chamavam alguns esporádicos conservadores ou liberais para escrever, para fazer um contraponto. Mas, de uns tempos para cá, acho que eles desistiram disso e resolveram partir para o monopólio total. aí já há uma briga política aí no meio que não me cabe fazer nenhuma avaliação. Eu sei que os liberais perderam muito espaço, principalmente na grande imprensa, de 2018 para cá. Eles passaram muito. Eu ia te perguntar quando é que você começou a escrever para jornais e tal? Quando é que você te envolveu com esse meio liberal e começou a expressar opiniões em público? Pois é, foi a partir do Mídia Sem Máscara. se eu não me engano, final de 2003 e o convite para escrever para o Globo veio logo em seguida. Eu escrevi para o Globo, se não me engano, de 2004 até, sei lá, 2016. Eu pergunto isso porque você comentou antes que não tinha essa censura que a gente está vendo hoje, mas, ao mesmo tempo, não havia chance de ter um liberal ou mesmo um projeto liberalizante perto do poder. Será que não tinha essa censura porque eles, na prática, não se preocupavam muito justamente com o impacto das nossas ideias? Deixar os maluquinhos falar do ladinho deles ali. Deixa eles falarem. É, exato. Eu lia na Zero Hora, tinha sempre o colunista de direita, muitas vezes era o Olavo lá nos anos 90 para 2000 e tal, mas era sempre um a cada duas semanas, de vez em quando, e o resto era lotado de esquerdista. Então, tipo, tem o cara ali da direita, deixa ele falar de vez em quando, mas o jornal é esquerdista. eu acho que eles colocavam a gente justamente esporadicamente para fazer esse contraponto. Eu me lembro que, antes de mim, quem escrevia lá no Globo era o Olavo, e ele tinha uma coluna semanal, todo sábado, se não me engano, e ele escrevia para vários jornais. Mas a pauta deles, na realidade, era muito mais de esquerda. Entendeu? Tinha outras pessoas escrevendo, tinha um... Agora me faltou o nome dele. Um filósofo aí da Universidade do Rio Grande do Sul, agora me faltou o nome dele. Schiller Rosenfeld. Não, Rosenfeld, exatamente. O Rosenfeld também, durante muito tempo, escreveu no Globo uma coluna de 15 em 15 dias e escrevia para outros jornais. Mas esses eram realmente a minoria. Eu acho que os jornais precisavam ter esse... Fazer essa ideia de que ele não era totalmente de esquerda, que eles escutavam os dois lados. E a gente aproveitava cada chance que eles davam para a gente, a gente aproveitava. Entendeu? Então, muita gente... O Rodrigo Constantino, na época, também escrevia para o Globo, escrevia para... Acabou escrevendo para a Veja também e sempre fazendo esse contraponto. Entendeu? Não existia censura, mas, realmente, a voz da direita sempre foi uma voz minoritária, desde aquela época. Mas eu acredito que, ultimamente, ela passou a ser mais minoritária ainda, por opção dos próprios jornais. Não foi por... Isso aí eu não estou falando de censura e nada disso. Por opção dos próprios jornais, mesmo aquele espaço minoritário que existia, hoje já é bem menor do que já foi no passado. A virada de chave é 2016, 2017? Qual é a tua altura? Eu acho que é 2018. A virada de chave foi 2018, com a eleição do Bolsonaro. Temer até que ia. Impeachment até que ia. Mas Bolsonaro... O Temer também não. Na verdade, eu vejo aquela... A história do Temer, até o impeachment da Dilma, à esquerda, nas redações, mesmo ela achou que o PT tinha ido longe demais. Entendeu? E eles próprios fizeram uma certa força para o impeachment da Dilma. Mas aí, quando o Temer assumiu, veio aquela história dos porões lá da casa da Dinda, tem que manter isso aí. E, a partir disso, eles fizeram uma campanha muito grande contra o Temer. Mas eu não via essa campanha, vamos dizer, de tentar anular a direita no governo Temer. Agora, a partir do momento que assume o governo dito de direita, eu acho que essa redução de espaço ficou bem mais patente. Entendeu? Exceto, é claro, esses veículos que mantêm um certo viés de direita. Eu falo aí da Gazeta do Povo, da Jovem Pan e, mais recentemente, da Revista Oeste. Esses já são veículos que têm um viés mais de direita mesmo. Então, o pessoal que está lá é mais de direita. Eu acho isso ótimo. Quer dizer, nos Estados Unidos foi assim também. Quer dizer, a direita teve que criar os seus veículos para poder concorrer com a esquerda, já que nos veículos de grande circulação lá também eles não dão muita chance. Quer dizer, você tem, por exemplo, no Washington Post um ou dois articulistas mais de centro-direita, mas o resto tudo é de esquerda no New York Times também o CNN e todas essas estações quer dizer, elas têm um viés mesmo de esquerda e a forma que a direita achou de companhia foi criar os seus próprios veículos. O que eu acho que é ótimo. Quer dizer, eu acho que se você tiver um viés claro, você dizia o seguinte, olha, nós somos conservadores, nós somos liberais, então, o nosso viés é esse. Beleza. eu não vejo nada demais nisso não, assim como eu também não vejo nada demais dos veículos terem o viés de esquerda. Eu acho, para mim, o que manda é o direito de propriedade, entendeu? Se você é dono do jornal, você vai colocar lá para escrever quem você quiser, entendeu? Eu não tenho o direito de ter espaço no jornal ou a rebelia do dono. Pois é, mas será que o que houve agora recentemente foi simplesmente uma algeriza a projetos de direita ou foi a falta do financiamento público, que eles sempre ganharam muito dinheiro com o Estado brasileiro, a mídia brasileira tradicional? Rapaz, essa é uma questão que eu não sei responder. Eu desconfio que tem as duas coisas, mas eu acho que o problema é mais ideológico mesmo do que propriamente financeiro, porque pelo que eu já andei olhando de balanços e contas de grandes veículos de comunicação, não me parece que a receita pública, a receita vinda do governo deles seja algo assim tão grande a ponto de fazer com que eles mudassem totalmente de rumo, entendeu? É uma receita, mas eu não acredito que passe de 5%, 10% da receita, nem dos grandes conglomerados, Lobo, Folha de São Paulo, Estadão, eu não acredito que elas tenham uma participação na receita tão grande, proporcionalmente, a ponto de gerar isso. Eu acredito que houve realmente uma revolta ideológica mesmo, entendeu? porque hoje em dia as faculdades de humanas, mas principalmente as faculdades de jornalismo, estão completamente cooptadas. Hoje em dia, com raras exceções, o jornalista sai da universidade totalmente esquerdizado. E você sente isso, eu chamo de militância de redação, e você sente isso lendo a mídia, por mais que eu não goste de ler esses jornais, eu sou obrigado a ler, então eu leio todos eles, entendeu? E eu sinto realmente que às vezes mais do que na própria direção e na própria editoria, o pessoal de baixo mesmo, os jornalistas que escrevem as matérias, eles são completamente enviesados, entendeu? Eles são incapazes hoje de escrever uma matéria sem dar uma opinião. e a opinião é sempre enviesada para a esquerda. E isso vem desde as universidades, não tem jeito, quer dizer, eles saem de lá completamente doutrinados e isso vai levar muito tempo para mudar. Eu acho que é interessante seguir nessa análise entre o chão de fábrica de um jornal, que são quem está escrevendo, e a direção. A gente tentou investigar aqui, fez uma pergunta sobre se foi o funding que deu algum problema com a parte de cima do jornal, aparentemente não, mas eu tenho uma outra hipótese também que pode ter atingido essa parte de cima também com o governo Bolsonaro, que foi o embate direto. O Bolsonaro foi o primeiro presidente que falou mal da mídia descarado. O Lula, o PT da década de 80, falava muito mal da mídia. Eu sou de Porto Alegre, eu sou do Rio Grande do Sul, tinha pichado em todas as placas que tu via, sempre tinha pichado, RBS mente, RBS mente, RBS é a filial do, é a Globo lá do Rio Grande do Sul, sempre tinha espalhado aquilo. Depois que chegou no poder, depois que eles chegaram no poder, eles se abraçaram com a mídia. Bolsonaro não fez isso, Bolsonaro falou mal da grande mídia pré-assumir e pós-assumir, ele seguiu falando mal dela, descredibilizando ela total, daí tu briga com os caras que estão em cima. Eu notei muito isso, quer dizer, eu sempre vi a Folha de São Paulo com um jornal com um viés bastante de esquerda, mas me impressionou a mudança do Estadão. Eu cresci e passei boa parte da minha vida lendo os editoriais do Estadão e sempre gostei muito. Os editoriais do Estadão eram muito bem escritos, eram centrados, não era um jornal que você pudesse dizer que tinha um viés muito de direita, mas era um jornal que definitivamente não era de esquerda, pelo menos na parte de editoria. E de 2018 para cá, eu notei uma mudança no Estadão que foi algo assim, hoje eu acho que o Estadão está mais à esquerda do que a Folha. Você, às vezes, pega, abre o Estadão e você encontra lá três editoriais batendo no governo. Eles não acham nada positivo no governo. E isso é uma coisa que espanta, porque, na verdade, esse governo pode ter muitos defeitos e tem, mas ele conseguiu algo extraordinário na parte econômica, pelo menos. Ele venceu uma pandemia, uma guerra e conseguiu colocar a gente de volta numa rota de crescimento, numa rota de responsabilidade fiscal. E o que me parece é que os jornais simplesmente não enxergam isso. passam por cima como se isso não existisse. Isso me chamou muita atenção no Estadão. Hoje, leio os editoriais do Estadão, não reconheço aqueles editoriais que liam no passado que eram muito mais isentos do que são hoje. E a Folha de São Paulo manteve a trajetória dela, mas foi ultrapassada pelo Estadão direto. E sinto isso também na Rede Globo. a Rede Globo, desde que o Bolsonaro assumiu, desde que o Bolsonaro fez a besteira de dizer que não ia renovar a concessão da Globo, fez uma oposição cerrada em cima do governo. E isso era noite e dia, dia e noite. Eu acho que essa questão da ameaça feita pelo Bolsonaro foi muito mais responsável pela postura da TV Globo do que qualquer outra coisa. Eu não acredito que... Eu acredito que alguma coisa, logicamente, ninguém gosta de perder receita. Alguma coisa tem a ver com o corte de verba. Mas eu não sei se isso é o principal motivador dessa coisa toda que a gente está vendo nos grandes jornais. A minha impressão sobre o viés da imprensa ser de esquerda, eu tenho muito tempo desde que comecei a ler jornais e hoje não, meio mais, com exceção da Gazeta do Povo, que eu dou uma lida de vez em quando, mas eu notei que é meio comum, eu não enxergo essa mudança no meio das redações de jornais como sendo algo recente, elas me parecem sempre foi desde que eu... É claro, meu conhecimento é mais recente, eu não lia jornal dos anos 80, mas sempre foram compostos de redações escritas de pessoas de esquerda e hoje se tu segue no Twitter, os jornalistas todos eles têm perfis no Twitter, é só seguir, é só ver o que eles falam, o que eles defendem, os caras passam o dia inteiro defendendo pauta da esquerda, eles são da esquerda. Não tem problema se a esquerda também ele pode, desde que não finja que é isento, que é isso que dá a raiva com a imprensa, é fingir ser isento para se defender a pauta de um lado. Exatamente, exatamente. O Twitter é... A gente vê claramente esse viés da maioria dos jornalistas que trabalham nos grandes jornais e não é só os jornalistas, são os opinadores que eu falo, quer dizer, é aquele pessoal que escreve artigo diariamente, está sempre nas manchetes, até pelo menos 2018, eles sempre tentaram manter essa isenção de pessoas mais de centros, de centros que falavam dos dois lados, mas, a partir da subida do Bolsonaro, eles perderam o poder completamente, quer dizer, são pessoas que falam abertamente, chamam o Bolsonaro de genocida, falam abertamente do fascismo do governo, criam situações absurdas e tomam aquilo como verdade absoluta, e a gente está vendo muito isso. Para eu, meu sentimento, eles sempre foram de esquerda, obviamente que isso aí é inegável, mas houve um aumento desse viés que ficou mais descarado a partir de 2018. Pessoal, uma pequena pausa no nosso episódio para um aviso da nossa anunciante. A Suni Energia Solar é uma empresa que trabalha focada com projetos fotovoltaicos para empresas. Ela possui matriz no Rio Grande do Sul e filial em São Paulo. Com seis anos de atuação neste mercado e centenas de indústrias e comércios no seu portfólio, a Suni Energia Solar atende empresas como L'Occitane, BRF e Udiaço. E ela tem como objetivo trazer segurança e qualidade no investimento rentável em energia solar para seus clientes. A energia solar veio para quebrar o paradigma de se pagar contas de luz para o resto da vida. Então, a ideia é que você possa abater um pouco da conta que você tem todo mês se você é ainda mais uma empresa ou enfim um usuário pesado de energia elétrica instalando painéis fotovoltaicos. Procure então a Suni através do link do TAPA tapadamãevisível.com.br barra solar para mais informações. Exatamente, pessoal. É o seu investimento sendo financiado e pago pela própria economia que ele gera. É isso aí. Acesse o nosso site e agora voltamos para o nosso episódio. Mas seguindo, estava comentando que foi 2018 e acho que houve uma mudança. Eu até, João, estava recuperando aqui, vou botar nas notas do episódio do nosso site. Eu dei uma rastreada ali para ver quais eram os episódios de censura que houveram recentemente no Brasil porque hoje a gente está vendo uma escalada bem grande. Eu trouxe, tem alguns episódios que tinham acontecido nos anos recentes. O primeiro que eu me lembrei e localizei aqui é o do STF sobre o filho do Sarney que tinha vetado o Estadão de fazer uma matéria sobre o filho do Sarney que estaria envolvido em coisa. Ficou 3.300 dias parado no STF para julgamento a censura. Eles tiraram a censura em 2018 mas ficou, enfim, 10 anos quase parado o negócio. Isso foi ali, caiu a censura em 2018 mais ou menos. Teve a delação do Daldebrecht, do amigo do meu pai lá do Dias Toffoli que foi citado. Foi aí que começou, eu acho. É aí que começa a se tornar ao meu ver mais epidêmico, vai se espalhando. O amigo do meu pai seria o Dias Toffoli que era amigo do Lula segundo a delação do Daldebrecht. E foi censurado isso lá, o e-mail é de 2007 e daí o Alexandre de Moraes censurou em 2019. E a partir dali começa a se escalar. Depois tem o inquérito da fake news e tudo isso com o Bolsonaro já no poder. Por que você acha que isso está... Por que isso se tornou um problema recorrente no Brasil esses episódios de censura terem crescido tanto ao longo dos últimos anos, João? Eu acho que esses episódios mostraram que existe uma desfuncionalidade nas instituições do Brasil. Nunca ninguém tinha se perguntado a respeito disso, mas hoje a gente tem claro que o poder judiciário exerce um poder desproporcional no país hoje em dia. E sendo ele a última palavra e tendo um congresso sempre beijando os seus pés, seja por que motivo for, a coisa começou a ficar muito descarada. Quer dizer, aquela abertura daqueles inquéritos, os chamados inquéritos do fim do mundo, para dar o nome que o Marco Aurélio deu, em que o ministro Moraes assume todos os poderes, quer dizer, ele investiga, ele é o ofendido, ele é o julgador, ele age à revelia do Ministério Público, existe lá um ou outro delegado que está trabalhando sob o comando dele só para dar uma fachada de que aquilo ali tem, ele é provocado de alguma maneira, mas ele simplesmente coloca o Ministério Público à revelia quando interessa e vai praticando uma série de atos de censura explícita mesmo, censura, inclusive, a priori, quer dizer, você não está censurando, você falou nesse caso do Estadão aí, antigamente a censura era feita posteriormente, quer dizer, você primeiro tinha um inquérito, depois você tinha um processo, se no decorrer desse processo você chegasse à conclusão de que existia algum fato que configurasse calúnia, difamação, essas coisas, aí você, aí o judiciário ou te dava o direito de resposta ou mandava retirar a matéria. Hoje, a censura é feita a priori, quer dizer, esse episódio do documentário do Brasil Paralelo, por exemplo, que foi censurado só pelo título, que ninguém viu, censurou pelo título, o título dizia a história da facada, sei lá, não me lembro mais o título. Quem mandou matar Jair Bolsonaro, que é uma alegoria com a frase que a esquerda fala sobre a Marielle. Exatamente, exatamente. Então, esse documentário foi proibido de ser colocado no ar porque os ministros não gostaram simplesmente do título, porque eles nem assistiram, eles nem sabem o que tem nesse documentário e simplesmente foi proibido. E acontece também com várias retiradas de rede social do ar quer dizer, isso você está censurando antes do cara falar alguma coisa. Esse episódio dos empresários que tiveram as redes sociais tiradas do ar, tiveram contas bloqueadas, isso é um dos maiores absurdos que eu já vi na minha vida. Não havia lá nada que justificasse isso, nada, nada, nada. E foi feito na maior caradura, quer dizer, e ninguém falou nada. E a imprensa, de uma certa forma, até aplaude, porque geralmente quem briga contra a censura é a imprensa, porque ela é a mais prejudicada. Mas como nesse caso aí a imprensa também está, tem interesse em censurar as redes sociais, porque as redes sociais, obviamente, tiram poder e dinheiro da imprensa e tiram muito poder e dinheiro. Então, quando esse judiciário conta com o beneplácito da própria mídia em geral que reforça essa atuação de censura do poder judiciário, aí a gente tem a tempestade perfeita. E fugir disso é muito, muito difícil. Quer dizer, eles próprios sabem que a censura não é legal. Você vê os votos do TSE se arrogando mais poderes do que eles já tinham, e a ministra Carmelúcia fala, olha, isso é uma coisa excepcionalíssima, eu normalmente não concordaria com isso, mas como é só até as eleições e tal, então, me lembrou, inclusive, aquela famosa frase do Jarbas Passarinho durante o AI-5, as favas com os escrúpulos, ele falou exatamente isso quando foi lá na reunião que decretou o AI-5, as favas com os escrúpulos, senhor presidente, porque sabe que aquilo ali é um absurdo, é antidemocrático, a censura é totalmente antiliberal, nenhuma democracia liberal poderia suportar ou assinar embaixo de um troço desse, mas eles fazem, porque sabe que o principal oponente disso tudo que é a mídia não vai falar nada e vai até aplaudir. A gente vê essa situação toda, nós que somos pró-liberdade aqui, na sua descrição no Twitter você fala que é um quase libertário, nós aqui, então, estamos entre libertários aqui, então, e daí eu fico com essa dúvida, assim, de como agir, como sendo alguém que está tentando levar liberdade para o restante dos brasileiros, estamos aqui tentando falar e escancarar a realidade, mostrar as coisas que estão acontecendo e as pessoas não escutam, a gente sabe que em ambientes que a esquerda domina, em países onde a esquerda dominou, eles são a favor da censura, óbvio que a censura não é o problema para eles, o problema é a censura deles falar, não é a censura geral, então, a esquerda vai sempre ser a favor da parte deles, o que me preocupa não é a esquerda em si, o que me preocupa é o quem está no meio, o cara que está no meio do bolor ali, o cara que está não é de nenhum dos lados, como é que eu explico para ele que há censura, porque assim, você já falou aqui, eu não vou nem te perguntar se há censura, você disse que há, eu também concordo que há, mas eu quero falar para os restantes desses brasileiros que há, isso está ocorrendo lá em, o que ocorreu lá no AI-5 e tudo mais, que todo mundo concorda que aquilo foi censura, não tem nem, ninguém cogita que aquilo não foi censura, óbvio que foi, consegue explicar para qualquer pessoa da população que aquilo foi censura, como é que eu explico agora para alguém que está no eleitor médio, cara, está ocorrendo censura no Brasil, te preocupa com isso? Tu consegue? Tu tem alguma estratégia, João? Mas, eu estou tentando fazer do jeito que eu acho que é, eu tento explicar da forma mais didática possível, por que que é censura, por que que a censura é um troço ruim, por que que, pô, a gente não deve ter censura, tento mostrar o mais possível, quer dizer, eu bato muito na mídia, bato muito na mídia, porque eu acho que o papel dela nesses últimos anos é um papel muito abaixo do que se poderia esperar. eu tenho certeza de que não há como você manter uma democracia liberal se você não tiver liberdade de imprensa, liberdade de mídia, eu defendo a liberdade deles até a morte, por mais que eu esteja vendo que eles estão usando essa liberdade no lado errado, mas eu acho que, nesse ponto aí, o Toqueville tem razão, você combate o mau uso da liberdade com mais liberdade. Eu acho que tem que aparecer, você tem que ter o contraponto, você tem que ter a crítica, e a crítica também dirigida à imprensa, porque se você não tiver uma imprensa livre, se você não tiver uma imprensa responsável, você não vai, você não vai conseguir manter a democracia. e os poderes arbitrários, os poderes autoritários, eles, conforme você vai cedendo, é muito difícil de você retirar depois, entendeu? Não tem você dizer, ah, não, só foi por causa das fake news, foi só por causa das eleições, não foi, as fake news não vão parar. Fake news é um troço que sempre existiu, mesmo quando não existia a internet, mesmo quando não existia a rede social, sempre existiu fake news, continua existindo hoje na grande mídia, fake news, até hoje. Eu agora há pouco estava postando uma matéria chocante, a ponto de ser engraçada, da Folha de São Paulo, porque está havendo uma campanha para mostrar, por exemplo, como a Folha de São Paulo mudou a narrativa na questão do orçamento secreto. Agora eles já não chamam mais orçamento secreto, chamam emenda de relator. e essa mudança se deu depois do resultado das eleições. E é uma coisa tão ridícula que eu estava dando uma pesquisada aqui há pouco e tinha uma matéria da Folha de São Paulo de setembro, dia 8 de setembro, se não me engano, falando entendam o que é o orçamento secreto, entendam não sei o quê. E a Folha de São Paulo simplesmente quer mudar a história dela própria. E ela mudou esta manchete do dia 8 de setembro nos arquivos dela, ela mudou a manchete, virou entendam o que é emenda de relator. Só que lá no link da matéria, eles não mudaram o link, então ali continua estando escrito que é orçamento secreto. Então eu fiz um print daquele negócio e mostrei. Na manchete escrito emenda de relator. E lá em cima, no link da matéria, continuava escrito orçamento secreto. Quer dizer, eles deixam o rabo de fora. Entendeu? Chega a ser muito engraçado isso, mas isso é para você ter uma noção de como a própria mídia perdeu completamente a vergonha. E não vai ter ninguém que chegue lá e diz assim, Folha de São Paulo, isso aí é fake news. A explicação foi pior ainda, a explicação foi pior porque eles deram a explicação de que não, só falou orçamento secreto os colunistas, eram artigos de opinião. Eles falaram isso, eles foram ver, não era um artigo de opinião, não era um artigo de opinião, era uma matéria deles. Inclusive explicando o que é orçamento secreto. Eles não só explicaram o que é orçamento secreto, como disseram, olha por que isso aqui é um absurdo. E tem o web.archive.org, web.archive.org, que tu consegue ver uma página de internet num outro tempo, caso alguém foi alterado, daí eu vi que as pessoas estavam compartilhando a página do archive desta página de setembro e mostrava que o título era outro mesmo. Mas esse teu do link já mostra também. Não, esse do link é um negócio porque eles esquecem que as pessoas hoje em dia com a internet, as pessoas não são tão imbecis assim que podem ser enganadas dessa maneira. Mas não vai, não vai ter nenhum desses checadores de fato que vai chegar lá e vai dizer isso aí é fake news. Entendeu? Mas isso é suco puro de 1984. Exato. Entendeu? Isso é George Warwick puro. Quer dizer, eles estão querendo reescrever a história, estão querendo reescrever a própria história deles mesmo. E isso é tão absurdo que chega a ser chocante. Entendeu? Porque você está falando do maior jornal do país. Você não está falando de um jornaleco aqui do Rio de Janeiro, que é um jornal de bairro. Você está falando do maior jornal do país. Eles deviam ter um mínimo de pudor para assumir as coisas que fazem. Entendeu? Mas não, o que está acontecendo hoje em dia, desde que você começa a aplaudir a própria censura, acontece esse tipo de coisa. Você perde completamente a vergonha. E o errado são sempre os outros. Eu nunca estou errado. Eu vou sempre tentar fazer uma maneira de dizer o seguinte, eu sempre estive certo. Eu nunca estive errado. e aí você vai começando nessa... E você entra nessa seara aí para sair um problema sério. Eu concordo 100% e eu ia citar exatamente isso. No livro do 1974, eles literalmente reescrevem matérias de jornal para trás, para dizer que aquilo era o que sempre era dito. É exatamente isso. Exatamente. nós estamos vivendo... Tem um meme que ficou famoso do Jorge Oro olhando para o Brasil de 2022, arregalhando os olhos e dizendo assim, não é possível isso. Nem eu imaginei o próximo mês. Tá, mas deixa eu fazer um contraponto, porque eles falaram de censuras e coisas que foram pró a um lado, mas houve tentativa de censura do outro lado também. Um exemplo é a matéria sobre... do UOL, sobre as casas compradas aí pela família Bolsonaro, e a matéria do UOL, enfim, acho que é uma matéria bem feita, eu vou colocar nas show notes, quem não leu, leia e chega a sua própria conclusão se acha que aquilo ali foi comprado com dinheiro adquirido corretamente ou não. E nessa matéria do UOL, que foi um pouquinho antes das eleições, o filho do Bolsonaro, um deles, entrou com um pedido de censura e ganhou lá no Distrito Federal, ele ganhou uma censura prévia, tiraram do ar o negócio, só que logo na sequência foi a julgamento no TSE, não sei exatamente quem é que julgou, está na matéria, e daí derrubaram, porque era obviamente de um lado que tem um peso para um lado diferente do outro na minha avaliação. Mas, houve um pedido de censura pelo lado do presidente, assim como houve na parte aqui do... deixa eu até... eu puxei aqui dois casos, o caso do Bolsonaro de que ele iria comer índios de forma canibal e tal, ele também, a campanha dele entrou com um pedido no TSE e isso o Alexandre de Moraes deu, eu acho que ele até deu isso, de tirar o negócio do ar, justamente para poder dizer que ele está tentando cuidar das fake news, enfim, do Brasil. Você não acha, João, que existe, que o argumento de que o Bolsonaro seria contra a censura, ele fica muito enfraquecido frente a esse tipo de pedido? Muito, muito enfraquecido. eu acho que foi uma das grandes bobagens da campanha foi justamente ele tentar combater o prejuízo que ele estava tendo com a censura, tentando censurar o outro lado, porque você perde o seu argumento, você perde a sua coerência, entendeu? Principalmente no caso dos índios ou no caso de ser chamado de genocida e tal, eu não acho que ele teria feito... A questão dos imóveis não foi censura prévia e eu acho que não foi um caso julgado de forma estranha, quer dizer, ali havia uma previsão legal quando você acha que existe calúnia ou difamação e você entra pelos caminhos certos, ninguém entrou no Supremo ali, ninguém pediu Alexandre de Moraes para censurar aquilo, ele foi na justiça, tentou mostrar que aquilo ali era falso, que era fake news e que deveria ser tirado, deveria ter uma retratação, eu acho que ele deveria ter pedido uma retratação e não para que se retirasse, entendeu? Porque ele perde muito do argumento e da narrativa dele fazendo isso, quer dizer, você quer combater o teu inimigo, você quer combater o que está errado, fazendo o que está errado também, quer dizer, não dá, é como você justificar, por exemplo, tudo que o TSE tem feito, dizendo como eles dizem que o combate às fake news justifica isso, quer dizer, é por um bom motivo, é como você dizer que os fins justificam os mesmos, não justificam, a gente não chegou até aqui através desse princípio, a gente chegou aqui porque as coisas ruins têm que ser combatidas, mas dentro dos meios legais, dentro do Estado de Direito, dentro do que está escrito na Constituição, e se você sair fora disso, e se você aplaudir quando sai fora disso, você perde simplesmente a tua coerência, o teu argumento, e aí fica muito ruim para você combater esse tipo de coisa. Eu sempre, sempre, sempre me paudei pelo seguinte, eu critiquei a censura quando foi feita do outro lado também, sempre. Então, quando censuraram o antagonista que estava fazendo uma campanha desenfreada contra o Bolsonaro, eu critiquei, eu critiquei quando foi o PCO que sofreu censura, porque por mais que você não goste do que o outro lado fala, se você não defender o direito dele de falar, você não vai estar defendendo o seu direito, porque isso muda muito de lado, isso é o que as pessoas não veem, entendeu? Então, a primeira coisa que você tem que defender quando você defende a liberdade de expressão é defender o direito de os seus inimigos falarem as coisas que você acha mais execráveis, entendeu? Então, eu não tenho como defender o meu direito de dizer o que eu quero se eu não defender o direito dos meus oponentes, dos meus antagonistas de dizer o que eles querem também, entendeu? Então, como é que você vai dizer que não pode censurar o meu artigo liberal se eu quero censurar o artigo do comunista lá? Não existe isso, entendeu? Então, você tem que defender realmente sempre que o teu inimigo tenha o direito de dizer aquilo que ele quer, para que você possa ter esse direito, entendeu? É assim que eu vejo, pelo menos. Sim, sim. Acho que é a posição liberal essa, né? É, a posição pró-liberdade como um todo. A gente tem esse ente que ganhou poder aí de dois mil e tanto para cá, que é o STF, se arrogou de um poder absurdo, talvez ele já tinha esse poder, só nunca tinha usado, não sei, mas ele começou a usar, começou a usar. como é que a gente se defende disso, hein? O que fazer para se defender desse cara que está com uma bazuca na mão e a gente não tem muito quem segure ele? O que que se faz? No meu caso, que não tenho poder nenhum, o que eu posso fazer é tentar botar a boca no mundo. É o que eu estou fazendo, entendeu? Mas de qual o caminho? A gente bota a boca no mundo, mas daí eles seguem fazendo o que eles fazem. eles não estão parando. Qual o caminho? Será que o único caminho é o caminho do Senado abrir um impeachment com eles? É só isso? Ou a gente esperar com que eles baixem as armas? Não, tem outras alternativas, entendeu? Você tem a alternativa do impeachment que eu não acho que vai dar certo, porque a partir do momento que o Senado resolver aprovar um processo de impeachment, algum esbirro desses aí do STF, como um senador desse qualquer aí, vai entrar no próprio STF questionando e o STF vai meter a caneta dizendo que não pode. Quer dizer, vai julgar em causa própria, mas hoje em dia isso no país não faz a menor diferença. Mas o fato de você ameaçar já é algo para tentar fazer os caras mudarem, mas existem também mudanças de legislação que podem ser feitas e que podem tentar coibir um pouco isso, ou seja, proibir, por exemplo, determinados assuntos de serem julgados monocraticamente, proibir os juízes de falar fora dos autos, entendeu? Então, existem algumas legislações que podem ser tentadas de forma a fazer com que o próprio STF se reprima um pouco. Porque, por mais que eu não goste da maioria daqueles caras que estão lá, eles sabem que estão fazendo muita coisa errada. E aquilo vai, no futuro, fazer parte da biografia deles. será que ele sabe que estão fazendo coisa errada? Sabe, sabe, sabe. Na hora que um sujeito como o vaidoso, como o Barroso, por exemplo, eu tenho certeza que eles têm essas conversas. Hoje, o princípio que os está movendo lá dentro é o seguinte, ninguém larga a mão de ninguém. Então, enquanto nós estivermos nessa confusão que a gente está, vai ser nove a dois sempre lá no Supremo. não tem jeito. Tem sido até aqui e vai ser assim, ou nove a dois ou onze a zero. Entendeu? Depois que essas coisas acalmarem, eles mesmos lá dentro vão tomar uma outra postura, porque não é possível que eles continuem sem enxergar isso. Eu sei, por exemplo, que o Gilmar Mendes é um bom jurista. É um cara que... Será que ele é confiável? Não sei, mas que ele é um bom jurista. É, então ele sabe o que está certo e o que está errado. O Barroso também é um bom jurista. As minhas questões com o Barroso não são porque ele é um mau jurista, é porque ele é um... Ele é militante, vamos dizer assim. Ele quer usar o cargo dele para legislar. É outro tipo de questão, mas eles mesmos sabem que estão errados. Então, você tem que apontar o dedo e eu acredito, eu acredito, porque eu sou um cara sempre otimista, eu acredito que a própria mídia, passadas as eleições, assim que o Lula assumir, a própria mídia, que já começou agora, no final das eleições, já começou a ver que o Supremo e principalmente o TSE estavam avançando demais, você já começou a ver editorial do Globo, editorial da Folha de São Paulo, um editorial mais envergonhado do Estadão, dizendo o seguinte, a gente tem que combater a fake news, mas a gente tem que tomar cuidado para não avançar o sinal. Todos eles escreveram editoriais nesse sentido. Óbvio, a Gazeta do Povo escreveu editoriais mais contundentes, que foram, a meu ver, muito melhores, mas a Gazeta do Povo ainda é um jornal pequeno. Mas os próprios jornalões, o próprio consórcio de mídia, como eu chamo, que foi criado no negócio da pandemia, que, aliás, foi um dos grandes estopins disso tudo, desse negócio das fake news, foi usado a questão da pandemia, se vocês quiserem, a gente pode até falar disso depois, mas os jornalões, o consórcio de mídia já sentiu que eles avançaram o sinal e que amanhã as vítimas podem ser eles, porque se você não tirar esse tipo de poder, você não sabe como é que eles vão usar isso lá na frente. Você não sabe o que está na cabeça desses caras, entendeu? Então, os próprios jornalões já estão entendendo que, se não colocar um freio nesse negócio aí, pode ser que amanhã eles venham a usar contra eles. Pois é. Na minha visão, o ódio dessas pessoas ao Bolsonaro era a prioridade número um. O Bolsonaro é o demônio na terra, tem que tirar ele. e depois de tirar ele, vamos tentar normalizar um pouco. Acho que essa é a perspectiva, porque o Bolsonaro é a exceção para eles. E a questão é, tu comentaste aí, João, que tem um lado da equação, que é esse do governo Lula, o da esquerda e tal, e tu tem falado, tu comentou desde o início da entrevista, na direita. Tu considera que os liberais e os conservadores estão juntos nessa direita brasileira? existe uma aliança tácita aí? E realmente é necessário estar os dois aliados para conseguir combater a hegemonia esquerdista institucional, que na minha visão é institucional? Ou não? Ou é uma questão de ocasião? É uma questão de que agora o inimigo das pautas de quem defende direito e propriedade é o PT, é o Lula, esse tipo de coisa? Como é que tu enxerga esse relacionamento entre liberais e conservadores e a esquerda? Eu acho que é um relacionamento oportunista. E não tem como ser diferente. Porque a gente vem desde, sei lá, desde a redemocratização, a gente tem tido governos, alternância de governo de esquerda. E essa pauta anti-esquerdista, ela, de uma certa forma, une liberais e conservadores. Eu não gosto desse termo liberal-conservador, eu acho que isso não existe. Mas, também, isso é outra conversa. Mas, eu acho que a união é oportunista no bom sentido. Entendeu? Porque você tem um inimigo comum. Durante o governo Bolsonaro, eu vi muita coisa que o liberal poderia dizer, olha, isso aí não está legal, isso aí não é assim e tal. Mas, o que eu senti foi o seguinte, você tinha uma pauta econômica sendo bem manejada e o próprio presidente, durante a pandemia, foi o único cara que veio a público dizer o seguinte, por mim, não tem lockdown, por mim, não tem mandado de vacina, por mim, não tem, por mim, todo mundo está liberado para tomar o medicamento que quiser. Ele foi o único cara que, contra tudo e contra todos, defendeu pautas, a meu juízo, genuinamente liberais. Porque me revoltava muito ver, inclusive, alguns liberais defendendo esse tipo de coisa. Não, tem que obrigar a tomar vacina assim, isso daí, pô, é o princípio do dano, um monte de bobagem, gente que, pô, gente que lê orelha de livro e acha que sabe tudo, entendeu? Gente que, pô, fala em Karl Popper como se soubesse tudo, porque um dia ele ouviu falar que você não pode ser tolerante com os intolerantes, quer dizer, o cara não sabe nem o que está falando. Ele ouviu falar uma frase e aí sai repetindo esse troço aí e dizendo, olha, nós somos liberais, nós somos a favor do lockdown, nós somos a favor que o governo proíba você de trabalhar, proíba você de levar o leite das crianças para casa, proíba você de não tomar vacina se você não quiser. Então, eu vi durante a pandemia muito disso, quer dizer, eu fui um dos caras mais chamados de negacionista aí que pode existir porque eu briguei contra esse troço aí durante toda a pandemia e foi durante a pandemia que começou essa história do Supremo e da mídia e dos checadores de fato a tentarem nos dizer o que é verdade e o que não é. Entendeu? Não é só a questão de fake news e do que é fake news, não, eles simplesmente estão decretando o que é verdade e o que não é e você não chega à verdade dessa forma, você não chega à verdade censurando o outro lado principalmente quando você está falando de assunto científico e eu vi muito eu fui censurado eu fui censurado censurado entre aspas porque foi a rede social que me censurou por colocar por disponibilizar para o meu leitor artigos científicos publicados em revistas científicas que iam de encontro a narrativa da grande mídia e das próprias mídias sociais. Então, por exemplo, qualquer artigo que você colocasse por exemplo contestando uma eficácia de vacina ou dizendo que o tal do tratamento precoce pode ter alguma eficácia você não precisava nem dar a sua opinião eu nem dava opinião eu colocava o artigo o link para o artigo e dizia o seguinte você vai lá na revista científica e vai olhar com seus olhos mas eu era censurado por isso eu não podia dizer isso aí eles botavam aquela mensagem seguinte já está comprovado que o tratamento precoce é ineficaz está comprovado para quem? Entendeu? Eu botava eu colocava lá abria abria a boca colocava vários cientistas redomados de todos os tipos dizendo o seguinte não existe esse negócio de você de você censurar a ciência a ciência é sempre a dois lados não existe uma verdade definitiva existem verdades sempre provisórias principalmente na ciência e se você não dá chance ao outro lado de falar a ciência não vai evoluir mas a ciência infelizmente foi tratada dessa maneira pela mídia pelo 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 STF e isso teve um grande impacto para que muita coisa que a gente está vendo hoje de censura acontecesse porque a censura foi feita e nós estamos fazendo pelo bem da saúde pública entendeu? Então você dizer que olha essa vacina aí pode causar efeito colateral não você não pode dizer isso porque você vai estar causando um dano para a sociedade e foi assim que as coisas começaram a evoluir então para mim o Bolsonaro teve o grande mérito de através de um palavreado tosco eu diria tudo de outra maneira ele disse tudo principalmente na forma muito mais do que no conteúdo ele pecou e dava chance para os inimigos dele voltarem muito mais fortes mas ele foi o único cara que teve a coragem de dizer o seguinte no que depender de mim não vão fechar o país no que depender de mim você não vai ser obrigado a tomar vacina no que depender de mim você não vai ser obrigado a usar máscara na hora que estiver andando de bicicleta na praia ele foi o único cara com peso que disse isso quer dizer coisas que eu vinha dizendo pelas quais eu vinha brigando você é bolsonarista eu nunca fui bolsonarista eu fiz campanha contra o Bolsonaro em 2018 contra eu caí na besteira de fazer campanha para o João Moedo e fiz campanha contra o Bolsonaro em 2018 está aí está tudo aí é só olhar os meus arquivos e não fiz campanha pouca não eu sempre disse que ele não era liberal que o Paulo Guedes não iria aguentar o Bolsonaro eu errei eu errei muitas vezes entendeu mas fiz campanha contra o Bolsonaro só que cara eu não sou um cara cego e nem sou um cara que tem essa doença do antibolsonarismo então você tem que ver pelo menos quando é que ele vai ao encontro o que você acredita entendeu então eu acredito na liberdade eu era contra tudo aquilo eu não tenho que bater palma para um cara que diz com todas as letras isso por mais que na forma ele tenha pecado quer dizer e eu acho que pecou mesmo porque ele na forma não sei ele não tem uma intimidade assim com a retórica então ele não toma certo cuidado boa frase bom eufemismo é? bom eufemismo esse não mas é o pecado o pecado maior do Bolsonaro não é no conteúdo é na forma se você for olhar ele peca muito mais na forma do que no conteúdo o pecado dele para nós é na forma e não no conteúdo mas para para o estamento midiático para esse pessoal todo em relação especialmente a pandemia foi sim exatamente por dizer isso por dizer que tu não tinha que usar máscara porque tu tinha que fazer não tinha que fazer vacinação obrigatória o estamento inteiro era exatamente o contrário tem que fazer isso eu acho que você dá armas para o inimigo quando você fala de forma errada não eu concordo por mais que eu acho que o conteúdo é mais importante a forma também é muito importante eu acho que ele peca muito com aquelas histórias de eu não sou coveiro não precisa falar esse tipo de frase isso eu concordo mas eu quero dizer que eu acho que o principal embora o que ele falou tenha causado muita raiva nesse pessoal todo que é oposição automática ou antibolsonaristas psicóticos eu acho que justamente a forma como ele enxergou a pandemia e como ele defendeu o direito das pessoas seguirem suas vidas e escolherem por conta própria era o que mais irritou eles porque eles acreditam muito mais num estado delimitando o que são as ações aceitáveis mas entrando principalmente se essas se essas delimitações estão de acordo com o que eles acham que é certo exatamente porque daí vale a pena o estado intervir na cabeça deles mas a questão do que ele falava e isso é bem interessante até pra gente fazer um prognóstico do próximo governo eu pessoalmente acho que o Bolsonaro perdeu especialmente por causa da estética da forma como ele se portava das coisas que ele falava eu acho que isso impactou pro eleitor centro muito mais porque o eleitor da Bahia enfim o pessoal que votou no Lula e tal e deu a vitória pro Lula esses caras sempre votaram no Lula na esquerda o esquerdismo radical brasileiro é 30% do eleitorado desde que eu me conheço por gente a questão é o centro nas grandes capitais vários migraram ou foram pro Lula ou foram pro Lula como é que tu enxerga essa questão da estética João tu acha que ela afetou tu acha que o Lula sabe trabalhar isso melhor do que o Bolsonaro tu acha que essa estética de o Lula ser o representante de um centro democrático que nem muitos da mídia estão pintando ele e tal tu acha que isso vai se sustentar nos próximos anos rapaz eu acho que o Lula também peca na estética só que ele conta com o plenoplácido tudo na mídia entendeu o Bolsonaro não o Bolsonaro qualquer merda que ele desculpe qualquer porcaria que ele fale ele já apanha na mesma hora entendeu a mídia não espera e hoje em dia as coisas são colocadas de tal forma que é o seguinte Bolsonaro mente então aquilo vai parar na manchete eles perderam esse pudor entendeu o cara é presidente da república o cara foi eleito sei lá por 60 milhões de pessoas o cara tem a liturgia do cargo mas eles não estão nem aí pra isso eles colocam que o Bolsonaro mente já o Lula não o Lula não mente o Lula se equivocou entendeu deslize ele faz deslizes ele faz deslizes então ele conta com a ajuda da mídia porque o Lula durante essa campanha ele cometeu diversos mas diversos deslizes diversas coisas que ele falava que não deveria ter falado entendeu às vezes coisas até piores que o Bolsonaro mas ele não era criticado como o Bolsonaro é criticado entendeu então em termos de dizer bobagem em termos estéticos vamos dizer assim o Lula quando fica colérico ele diz até mais besteira do que o Bolsonaro mas as besteiras dele não reverberam tanto como as besteiras do Bolsonaro porque as besteiras do Bolsonaro vão parar no Jornal Nacional no mesmo dia as besteiras do Lula não então é um combate muito desigual entendeu mas numa certa medida esteticamente os dois são ruins não tenho dúvida o Lula pode ser ele pode ter um carisma um pouco maior se bem que hoje em dia eu já já ando duvidando disso eu nunca achei que o Bolsonaro fosse um cara carismático mas ele consegue levar tanta gente atrás dele que eu acho que eu estou errado nesse ponto também mas enfim é isso quer dizer em termos estéticos eu acho os dois muito ruins quer dizer aliás em termos de estética desde o Fernando Henrique que a gente não tem um presidente vamos dizer que a gente pudesse dizer que assume realmente a liturgia do cargo como ela deveria ser teve o presidente teve o Temer dois aninhos é teve o Temer teve o Temer mas o Temer eu só quero discordar o Temer tem as manhas eu só quero discordar digir de um ponto e trazer ele pra cá eu nem sei se rende discussão mas só pra levantar ele que eu não sei se essas pessoas acham que estão erradas existe aquela tese aquela tese não aquela análise sobre o mal que o mal tá fazendo bem na cabeça dele ninguém faz o mal por fazer o mal todo mundo que fez o mal algum dia tava fazendo bem na cabeça dele a gente é que tá deslocado de valores somente isso eu vejo muito que o STF em nenhum momento vai reconhecer que fez alguma coisa errada a não ser se ele tirar algum proveito futuro mas fora isso esses caras nunca vão reconhecer que fizeram a lambança que eles fizeram o que o Alexandre de Moraes tem feito nos últimos meses nos últimos anos é uma lambança absurda que tá botando as instituições abaixo sem respeito nenhum todas essas pessoas que estão na rua agora embora estejam pedindo coisas erradas ao meu ver pedindo intervenção militar não tem sentido algum isso mas existe uma dor muito legítima pra essas pessoas porque fizeram uma lambança gigantesca no Brasil tu não consegue confiar em mais nada tu botar um cara que foi presidiário pra ser presidente não há lógica não há nenhuma lógica então essas pessoas talvez estejam se manifestando no momento errado deveriam ter se manifestado um ano atrás estão se manifestando agora mas as instituições perderam respeito e os caras que derrubaram as instituições não vão admitir nunca ao meu ver nunca eles vão dizer eu errei aqui não eles fizeram o bem do Brasil porque tiraram o demônio tiraram o demônio do Planalto tinha o demônio lá como é que pode se todo mundo se uniu todo mundo que é bonzinho todo mundo que é limpinho na internet e na grande mídia apoiou a queda do demônio é óbvio que a queda do demônio podia ser feito qualquer coisa pra se derrubar o demônio então eles nunca vão admitir e o problema é aquela analogia que a gente seguido faz aqui do Jar Jar Binks lá no Star Wars quando ele acaba dando poder absoluto pra aquele cara que queria o poder o cara que quer o poder absoluto ele toma o poder absoluto porque ele quer fazer o bem na cabeça de Hitler botando uma hipérbole aqui tá pessoal botando uma hipérbole pegando o extremo Hitler na cabeça de Hitler eu acho que ele tava eu acho que ele acha que tava fazendo o bem provavelmente ele queria na cabeça dele se o mundo fosse ariano seria um mundo melhor ele tava fazendo o bem do jeito dele o cara que é o mal faz o bem na cabeça dele só que tá com valores errados eu acho que esses caras nunca vão admitir eu tô fazendo uma aposta aqui comigo mesmo esses caras nunca vão admitir que fizeram essa lambança que eles fizeram no Brasil e essa lambança vai se perdurar agora eles não vão querer soltar esse ossinho gostoso de ter esse poder todo não eu concordo com você que eles nunca vão admitir eles nunca vão fazer essa admissão pelo menos não essa admissão pública o que eu disse foi que eles sabem que estão errados eles sabem que os meios eles sabem que os meios ou vamos dizer assim eles acham que os fins estão certos mas eles sabem que os meios que eles estão utilizando é errado você vê isso por exemplo na fala da Carmen Lúcia é tá tem aquela fala dela que é bem ela sabe que o meio que ela tá utilizando tá errado ela sabe que a constituição não admite o que eles estão fazendo isso eles sabem não tem como eles não saberem esse tipo de coisa por exemplo não tem como eles não saberem que a Carla Zambelli é uma deputada e que ela está coberta pela imunidade parlamentar mas isso pra eles eles passaram por cima então eles estão usando meios impróprios pra não chamar de ilícitos pra chegar aos fins que eles acham que é correto então eu também concordo com você o mal praticado por quem quer fazer o bem é muito pior geralmente do que o mal praticado pelo cara que tá querendo só o benefício próprio entendeu então a maioria das tiranias do mundo que foi feita em nome do bem acabaram sendo muito piores do que o cara que realmente só tava ali pra querer roubar sim o cara que só queria trocar de carro o cara o cara que só queria roubar só queria botar um cacau no bolso não sei o que ele fez acabou fazendo menos mal do que o cara que quer mudar o mundo melhorar o mundo pra fazer o bem quer dizer o bem que ele acha que é o bem entendeu não é o bem que é o bem então eu tenho eu sei que eles lá no Supremo eles sabem que os meios que eles estão utilizando não são os meios próprios pra chegar aos fins que eles desejam então foi essa a minha colocação principalmente publicamente eu vou admitir nunca nunca eles vão levar isso pro túmulo dizendo dizendo que não eu fiz certo eu fiz se eu não fizesse isso a democracia estava em risco porque agora tem esse negócio também você diz que em nome da democracia você justifica qualquer coisa então atos antidemocráticos o que são atos antidemocráticos? para qualquer problema presuma a democracia qualquer coisa presuma que você está brigando para para a sobrevivência da democracia eu não vi a democracia sendo posta em risco hora nenhuma mas eles veem isso toda hora e aí você joga esse esse chavão na imprensa e e tudo se justifica e e assim nós vamos embora quer dizer olha a democracia não merece isso então vamos lá e seja o que Deus quiser infelizmente é isso pessoal uma pausa no nosso episódio para um questionamento bitcoin é ouro digital? é moeda? é um ativo? vai continuar se valorizando no longo prazo? o Paulo Fux tem essas respostas para responder essas perguntas e muitas outras é que a gente montou o concierge bitcoin o objetivo desse projeto é apresentar os ciclos de mercado do ativo é explicar os incentivos econômicos que o sistema detém para continuar se valorizando no longo prazo auxiliar em como comprar transferir e armazenar de forma individual e segura explicar como é que funciona a legislação brasileira em relação ao sistema e se você está pensando em comprar uns bitcoins para o longo prazo fazer uma poupança talvez para o seu filho para o seu neto ou para você daqui a muito tempo para isso que existe hardware wallet que a gente trabalha e a gente ensina como armazenar como comprar que é a melhor carteira do mercado que é a cold card então para tudo isso e mais um pouco acesse tapa-demão invisível .com.br barra btc e saiba mais voltamos para o episódio pessoal e essa é a questão daqui para frente né João que eu tenho eu queria te ouvir assim tu está há bastante tempo nesse debate de ideias e tal eu estou enxergando que a gente está chegando num ponto de ruptura institucional que é um não no sentido de alguém vai necessariamente dar um golpe mas as instituições que já não eram muito boas no Brasil a maior parte elas estão abertamente tomando partido e enfim seguindo para uma uma direção de não respeitar a própria história e tal e isso gera ação e reação e tanto agora tem o pessoal aí que não gostou do resultado da eleição e está pedindo muito estão pedindo intervenção militar há 3, 4 anos atrás quando tinha esse pessoal já pedindo intervenção militar eu me lembro que era daqui em Porto Alegre era uma meia dúzia de pessoas idosas que ninguém dava bola hoje em dia tem muito mais gente pedindo o famoso artigo 142 da constituição onde é que a gente vai parar se o governo do PT ele tem uma chance de ele ser uma esquerda relativamente não revolucionária eles podem fazer isso muita gente duvida eles podem desgraçar mais a corda mas o ponto é hoje já tem muito mais gente pedindo estado de exceção para tentar se contrapor ao outro lado isso vai continuar a gente vai chegar a um ponto de ruptura institucional no Brasil o Brasil vai finalmente venezuelizar não sei eu gostaria de saber gostaria de ter eu gostaria de ter essa resposta mas eu não tenho mas eu acho que a forma de você lidar com isso é tentar pelo menos esclarecer essas pessoas que estão na rua entendeu é o que eu tenho buscado fazer olha eu acho que não tem troço mais democrático do que manifestação pacífica e eles só fazem manifestação pacífica agora esse negócio de bloquear a estrada está errado isso você tem que dizer com todas as letras entendeu independente de que lado está se é o MST é a put ou é o pessoal enrolado na bandeira bloquear a estrada está errado você está impedindo o direito de vir dos outros entendeu e quando você não respeita o dinheiro o direito da pessoa que está tentando fazer alguma coisa como é que eu vou defender por exemplo o meu direito de não tomar vacina se eu não vou defender o direito do cara que está querendo trabalhar e está com a estrada impedida não tem como você tem que defender o direito do cidadão é é é sempre e nesses casos aí o desbloqueio tem que ser feito às vezes através da força não tem jeito entendeu eu sempre defendi isso quer dizer a pessoa que vai para o meio da rua para impedir o trânsito para o cara que vai para a porta da fábrica ou para a porta do banco impedir o direito do trabalhador de trabalhar fazendo piquete greve é um troço que eu respeito desde que você banque a sua própria greve eu acho que é um direito super legítimo agora o piquete não é entendeu a manifestação você quer fazer a manifestação juntar um monte de gente lá na praia de Copacabana como já foram feitos para tem o meu aplauso total entendeu agora na hora que você vai para a estrada você bloqueia a ponte Rio Niterói você bloqueia a via Dutra aí você começa a ficar errado então você tem que explicar para essas pessoas isso entendeu é outra coisa que eu sempre me bato e apanho por isso hoje mesmo eu estava numa discussão dessa não mas a pessoa não pode pedir intervenção militar isso é antidemocrático eu acho que ela pode pedir o que ela quiser se ela não partir para a ação ela pode pedir o que ela quiser entendeu então se seguir essa linha não pode ter o partido comunista do Brasil daí você não pode pedir a ditadura do proletariado entendeu nessa linha você não pode pedir a ditadura do proletariado então você vai ter que fazer o jogo dos dois lados quer dizer se você não parte para a ação deixa o cara achar que a intervenção militar vai resolver os nossos problemas ele tem o direito de achar isso entendeu ele só não tem o direito de partir para a ação entendeu é aí que você é 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 nos Estados Unidos onde eles respeitam muito a liberdade de expressão a ponto de existir partido nazista a ponto de 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 o Supremo Tribunal lá é é referendar a maioria dos crimes dos das manifestações de opinião desde que não 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 partam para a ação tem lá se não me engano chama Brandenburg versus Ohio foi uma uma ação que a Suprema Corte julgou é já nos anos 70 se não me engano um um sujeito da Ku Klux Klan resolveu fazer uma manifestação chamou as televisões e e fez uma uma série de impropérios contra os negros e dizendo que nós vamos marchar para para o Washington no 4 de julho porque tem que acabar com isso é a supremacia branca falou aquele monte de bobagem que eles que eles dizem a TV filmou isso acabou virando um processo o cara foi preso em Ohio e o negócio seguiu para a Suprema Corte e a Suprema Corte no final decidiu que ele tem o direito de dizer aquilo por mais chocante por mais que a gente tenha horror desse tipo de coisa ele tem o direito de dizer aquilo desde que ele não é o princípio do do risco imediato entendeu então lá eles defendem isso você não pode ir para o cinema gritar fogo e causar uma tragédia isso aí você porque aí existe o risco iminente de acontecer nesse caso a corte julgou que aquele discurso não causava nenhum risco iminente então ele ele podia dizer aquilo entendeu então todos esses discursos que são odiosos vamos dizer assim para muita gente a Suprema Corte lá nos Estados Unidos porque a primeira emenda é um negócio muito forte lá nos Estados Unidos eles não criminalizam já na Europa por exemplo na Alemanha eles veem a forma veem a coisa de outra forma então lá por exemplo os símbolos nazistas são proibidos coisa que nos Estados Unidos não são mas eu sou mais da vertente norte-americana quer dizer eu acho que os fundadores lá quando quando escreveram a primeira emenda eles sabiam o que estavam fazendo quer dizer não cabe ao Congresso nem ao Judiciário nem nada bloquear a manifestação do que quer que seja desde que isso isso não esteja não esteja não provoque não esteja colocando em risco iminente não adianta colocar em risco entendeu é aquele negócio de você dizer não o cara está pedindo o golpe militar ele está colocando a vida das outras pessoas em risco não tem que ser um risco iminente o risco iminente é o seguinte é o cara resolver invadir o Supremo entendeu então eu acho que é por aí você tem que explicar para essas pessoas que elas têm o direito de pensar de requerer o que eles quiserem mas tem que ser pacificamente você não pode privar os outros da liberdade deles também que não precisa ser só da liberdade de falar o que quiser é da liberdade de ir e vir entendeu da liberdade de trabalhar é por aí boa o próprio Bolsonaro o primeiro pronunciamento dele foi em defesa disso que ele não pode utilizar os métodos da esquerda em manifestações da direita foi exatamente ele foi perfeito naquela coisa falou só dois minutos lendo daí não tem como não tem como errar se você tivesse falado dois minutos só durante os quatro anos você vai reeleito em primeiro lendo lendo não improvisa pelo amor de Deus qualquer coisa que ele faz pode ser usado contra ele exatamente João nós temos aqui os nossos patrões que pagam um pouquinho a mais para poder fazer pergunta para os nossos entrevistados eles mandaram várias perguntas aqui selecionamos algumas eu vou fazer a primeira do Marcos P João a limitação da liberdade de expressão é uma questão brasileira ou mundial tem outra pergunta são nossos jovens que não sabem aceitar a opinião alheia e decidiram que a liberdade de expressão é ruim Elon Musk com a nova rede social nova não ele adquiriu com a nova rede social pode trazer de volta a liberdade de expressão acho que o mandorinha só não faz verão entendeu qual é a primeira pergunta mesmo a pergunta é se é um fenômeno brasileiro ou mundial é mundial infelizmente é um fenômeno mundial a gente não tem é a gente não tem nem muita criatividade a maioria dos das bobagens são importadas dos Estados Unidos entendeu então lá também existe uma campanha ferrenha para calar os outros entendeu as universidades hoje em dia são é onde a liberdade de expressão é mais vilipendiada quer dizer hoje nas universidades eles querem calar a boca do outro lado de todo jeito entendeu essas campanhas de cancelamento a diferença é que lá a suprema porte defende a liberdade de expressão e aqui a suprema porte dá força contra a liberdade de expressão essa é mas isso tudo é esse negócio de fake news esse negócio de você querer ditar o que é verdade o que não é isso tudo é importado de lá não se iluda aqui a nossa imprensa não tem nem criatividade para criar as nossas próprias bobagens eles importam as bobagens de lá agora não tem dúvida que a nossa a nossa juventude não tem vamos dizer uma cultura de liberdade de expressão principalmente porque não viveu o que nós mais velhos vivemos lá durante o período militar quer dizer a gente sabia o que era censura a gente sabe o mal que a censura faz esse pessoal é muito novo quer dizer eles sempre viveram num ambiente onde praticamente não havia censura então eles ainda estão aprendendo o mal que isso tudo pode gerar entendeu então isso infelizmente leva tempo para conscientizar as pessoas mas a gente tem que continuar batendo nessa tecla quer dizer pelo menos as pessoas que podem que tem coragem que são independentes tem muita gente que não pode também eu tenho muitos amigos juristas que dizem infelizmente eu gostaria de fazer um artigo batendo nesses caras mas não posso porque eu defendo eu dependo desses caras para viver então você tem esse conflito também que às vezes as pessoas mais preparadas para poder defender a liberdade de expressão elas não fazem porque sentem que podem perder financeiramente entendeu eu não posso nem censurar essas pessoas eu não sei o que eu faria no lugar dela nem todo mundo tem independência suficiente para poder colocar em risco o seu lado profissional o seu lado financeiro entendeu então é uma questão muito complicada isso até em cima do comentário que tu fez nessa primeira resposta temos a pergunta do Ramon João porque a pauta da liberdade de expressão saiu de moda comparado com 20 a 30 anos atrás é por conta do fim da ditadura militar ou existe algo coordenado para silenciar as lideranças que surgiram com a internet eu acho que é uma falta de cultura mesmo da liberdade entendeu a gente tem uma cultura de liberdade muito fraca eu mesmo lembrando tudo que eu já escrevi e disse a respeito de liberdade de liberalismo até sei lá muito recentemente eu escrevia muito mais sobre liberdade econômica sobre liberdade civis do que sobre liberdade de expressão porque eu nunca estive preocupado com a liberdade de expressão desde que eu escrevo vamos dizer porque ela não era cerceada antes foi a partir desse sei lá desses inquéritos de fake news aí você já fez o histórico aí antes é que a gente começou a dizer opa estão mexendo com um troço importante entendeu estão mexendo com algo que não é legal e aí você começa a escrever mais sobre liberdade de expressão a citar autores que falaram de liberdade de expressão a dizer olha existe um troço chamado da primeira emenda existe na nossa constituição a garantia de que nada vai ser censurado entendeu mas se eu for olhar para trás realmente eu falava muito mais de liberdade econômica e de liberdade civis contra o politicamente correto por exemplo do que sobre liberdade de expressão então esse é um um tema que infelizmente foi recentemente que ele veio é é a tona entendeu e veio a tona com toda a força entendeu então a gente teve que fazer basicamente uma mudança de foco mas a gente precisa criar no Brasil essa cultura quer dizer as pessoas para entenderem para defenderem a liberdade de expressão elas primeiro tem que entender do que a gente está falando entendeu tem que entender a a importância disso para tudo porque a liberdade de expressão é importante para tudo para a evolução humana ela é importante quer dizer se você não tiver liberdade para dizer o que você pensa para dizer o que você sabe o que você não sabe a gente não anda para frente a civilização foi criada em cima exatamente disso quer dizer é uma evolução humana através da liberdade que as pessoas têm de falarem sem cabresto entendeu porque no momento que você coloca cabresto você volta lá para a idade do que a igreja dominava tudo e o que o sujeito olhava para o céu e dizia assim a terra gira em torno do sol mas eu não posso dizer isso porque eu estou proibido se você continuasse daquele jeito você não ia evoluir entendeu então a gente tem que começar a mostrar essa cultura da liberdade de expressão também entendeu como a gente mostrava da liberdade econômica ou da liberdade civis boa temos uma pergunta do nosso patrão Souzerano ele sai um pouquinho do tema mas é uma pergunta interessante qual o caminho mais rápido para acelerar o impeachment do Lula isso é o antilulismo psicótico você tem que dar uma chance pessoal tem que dar uma chance para o Lula tadinho do Lula não sei se o Lula vai sofrer impeachment não não sei se depois de tudo que eles fizeram para colocar ele lá se eles vão ter tem quem tem quem quem diga que existe uma grande conspiração que tudo isso foi feito para colocar o Alckmin lá o plano de fundo desse negócio é que o Alckmin que era o chefe do Moraes mas eu acho que isso tudo é teoria da conspiração eu acho que o Lula vai cumprir o mandato dele eu temo pelo que possa acontecer principalmente em termos econômicos em termos de ocupação de espaço novamente pelos sindicatos pelo pessoal do PT que vai aparelhar os ministérios todos de novo quer dizer a gente vai retroceder novamente sei lá 50 anos em 5 mas eu não tenho essa expectativa de que ele vai sofrer impeachment não tem caminho tu acha não tem apoio político para o impeachment do Lula logo na sequência a não ser que ele faça uma grande bobagem eu acho que não eu acho que ele vai tomar os cuidados dele não vai fazer as bobagens que a Dilma fez mas isso aí a gente nunca sabe esse negócio de ler futuro de fazer previsão é um troço meio meio estranho entendeu eu estaria aí milionário se eu eu ia jogar eu ia jogar na bolsa com muito mais tranquilidade bom João considerações finais e dica de livro por favor aí para a nossa audiência gostei muito do papo e por favor ilustre para a audiência o que tu sugere de livros e enfim o que tu pensa para os próximos tempos cara eu penso que eu já disse que a única coisa boa dessa eleição do Lula é que eu vou voltar a ser oposição eu vou praticar a coisa que eu mais gosto de fazer que é bater no dia então a minha expectativa é essa quer dizer eu vou voltar para as trincheiras da oposição vou continuar tentando mostrar o pouco que eu já aprendi a respeito não só de liberalismo como de política de uma forma geral em termos de livro liberdade de expressão como eu falei para vocês John Stuart Mill sobre a liberdade é um livro seminal quem não leu leia 1984 leia o admirável mundo novo que são leituras fáceis porque são são romances né e leiam artigos e livros do do H.L. Mencken que é fantástico também quer dizer liberdade de expressão é uma é um tema que tem muita literatura para você ler muita literatura boa boa mesmo entendeu para você se iniciar no tema pelo menos muito boa tem nós temos um episódio somente sobre esse livro sobre a liberdade do John Stuart Mill é o episódio 158 pessoal quem quiser quem for ler o livro ouça o episódio depois que é bem interessante a gente fez uma análise sobre este livro tem outra coisa também que acho que a gente defende bastante aqui a gente fala assinem os conteúdos que sejam mais pró-liberdade uma coisa que o Fux defende muito aqui ele é ele é um assinante do Gazeta do Povo tem que ser assinante dessas iniciativas porque elas precisam de funding sejam o nosso apoiador também do Tapa da Mãe Visível e apoiem todas essas iniciativas que estão levando a liberdade para o Brasil eu acho que isso aí é importantíssimo isso aí é importantíssimo assinar os veículos que são liberais as plataformas que são liberais e incentivar o pessoal que está defendendo porque muitas vezes a falta de recurso é que faz a gente perder muitas batalhas é isso aí e temos um episódio o episódio 190 sobre o inquérito das fake news e o STF que é com o Rodrigo Marinho e é justamente eu acho que ali que como disse o João o Rodrigo Marinho é excelente o Rodrigo Marinho é sensacional e ele explica muito bem esse inquérito que justamente deu toda essa fundamentação para o Alexandre de Moraes e companhia agir de forma cada vez mais agressiva contra nós a sociedade produtiva João muitíssimo obrigado até a próxima obrigado a vocês aí pelo convite e até a próxima até tchau